Música A gente está aqui no Sobrado, centro cultural da TV Ovo, com o projeto Fábulas Contínuas, que é um projeto aprovado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Cultura. A exposição que a gente traz para cá, o Fábulas Contínuas, é um projeto que começou em 2010 comigo e o Diego Vidarte, que é um fotógrafo uruguaio. A gente se conheceu em 2010, realizou a primeira edição do Fábulas em 2012, que foram duas histórias que a gente colocou juntos, uma do Rodolfo Castelhano, que era um uruguaio que eu refiz uma viagem dele, e o Diego fez do Esco, que era um músico sueco, e a gente contou essas duas histórias juntos numa exposição na Galeria Mascate, em Porto Alegre, em 2012. Foi o primeiro trabalho que a gente fez junto. E a gente foi selecionado em 2016, no FAC do ano passado, para itinerar com Fábulas Contínuas, como ele tinha sido em 2012, mas a gente queria mudar um pouco o formato, não ir com a mesma estrutura. Então, a cada lugar que a gente está passando, a gente começou em Bagé, no mês passado, agora, junho, Santa Maria, e julho, a gente faz ela em Pelotas. Então, a gente vai para três grandes cidades do interior do Rio Grande do Sul, apresentando nelas um... em cada uma foi um processo criativo diferente. E aqui a gente quis trazer um projeto que chama Algum Pequeno Ásis de Fatalidade Perdido Num Deserto de Erros, que é o meu tema do mestrado em Artes Visuais, que eu estou fazendo no Instituto de Artes da URGS, e ele, basicamente, é uma recuperação, é uma arqueologia de HD, assim, você poderia chamar de uma coisa bem simples, que eu coleto HDs descartados como lixo eletrônico, em zona de reciclagem, galpão de reciclagem de alumínio, por exemplo, compro eles por peso, eles valem de 4 a 5 reais o quilo, e passo a recuperar imagens desses HDs para trabalhar com a ideia de apropriação e arquivo, que é muito comum na fotografia, mas com arquivos históricos, antigos, e eu estou trabalhando com arquivos que tem 5 anos desde que foram perdidos, então ele está muito próximo das pessoas que perderam. E aí a gente começa a desenvolver uma série de pequenos jogos, a gente tem o Solitaire, que está na parede, que é uma sobreposição de imagens em que uma imagem sempre vai passando para outra, ou formando pares, trios, então uma imagem que tu vê depois ela aparece na tela de um computador, a gente ia achando imagens que dialogassem, compondo essa narrativa em pilha de imagem, meio como esse jogo de cartas que é o Solitaire ou Paciência. Atrás de mim aqui a gente está com o Palamed Zoom, que é uma obra feita e pensada para ser como um jogo de dados, são mais de 3 mil imagens catalogadas pelas palavras-chave, então tu vai ter ele festas, estradas, bebês, aniversários, e tu tem como parar em uma dessas tags sem saber qual imagem vai vir, então como se tu jogasse um dado e pela sorte chegasse numa imagem. E depois dentro de um dos antigos quartos aqui do casarão a gente tem algumas fotos de HDs com as fichas dele, as fichas que quando eles chegam a gente cataloga, coloca o local onde ele foi comprado, que tipo de material ele tinha, fotográfico, não fotográfico, o que tem de música, o que tem de vídeo, o que é interessante para a gente de cada um desses HDs. Então é um pouco de uma amostragem do que esse projeto pode vir a ser, porque na verdade a cada montagem a ideia é que a gente mude isso e a obra que está aqui em outro lugar, por exemplo Pelotas, que a gente vai com esse projeto também, provavelmente vai ser diferente a exposição do que ela foi aqui, a nossa ideia é essa, que ela mude bastante de lugar para lugar.